Fala, meus queridos, são seis horas e quatro minutos da manhã, sejam todos bem-vindos. Tem recuar a tempestade perfeita quando tudo parece perdido, mas não está. Vamos fazer um resumo de tudo que aconteceu essa semana. A obstrução, essa tempestade perfeita que aconteceu, que pode, tem a capacidade de mudar a história do Brasil. Claro que eu repito para você todos os dias, a vitória do Brasil não está premeditada. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos fazer o que está sendo feito. Eu vi coisas essa semana que realmente me animou e me animou muito. Eu vi uma estratégia, por exemplo, quem é que aqui viu a marmita do Lula, a canja sendo vaiada? Quem viu? Mas eu vi algo muito mais forte do que isso. Eu vi uma estratégia que me chamou a atenção. Eu vi algo que eu nunca tinha visto antes. E eu quero falar isso contigo. Galera, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, porque isso vai ser um resumo rápido e objetivo de coisas sensacionais que estão acontecendo para uma virada de jogo, para uma vitória do Brasil, uma vitória desse povo sofrido que merece tanto um milagre. Porque o Lula saindo, o Lula teve a cirurgia ontem, tudo foi bem, de acordo aí. Ninguém sabe se a cabeça dele está boa, acho que nunca teve. E ninguém sabe se o Lula vai continuar querendo ser presidente. Uma coisa interessante é que eu sempre falo para vocês que tudo o que acontece nos Estados Unidos acaba acontecendo no Brasil. E aqui nos Estados Unidos estão querendo impeachment o Biden. Hum, será que isso também vai acontecer no Brasil? Bom, depois a gente fala sobre isso. Mas o que eu queria mostrar para você é isso aqui, eu quero que você preste atenção. Certeza que você já viu, mas não sei se você pegou esse ponto. Vamos lá. Olha a Janja enlajada aí, pessoal. Vou parar aqui. Pessoal, eu já vi várias vezes o Lula na rua e o Lula sendo vaiado, o Lula sendo xingado, o Lula sendo várias coisas. Mas eu nunca tinha visto, e eu falo Lula, é a Janja e companhia. Mas o que eu nunca tinha visto é essa ideia sensacional que eu vi ontem. Ou seja, a Janja estava na rua e essas pessoas, ao invés de xingá-la, as pessoas começaram a dizer, Michele, Michele. Cara, isso é muito mais forte do que qualquer xingamento. Eles estão dizendo que existe uma preferência, que as pessoas preferem a outra. É isso que eles estão dizendo. Então, essa estratégia aqui, realmente, foi algo assim impressionante. Como que as pessoas chegaram. E uma coisa que a gente vê também, você escuta mais voz de mulheres do que de homens. Muito mais mulheres. E muitas pessoas reunidas ali para mostrar para o nosso novo vice-presidente que eles não são bem-vindos. Porque o Lula não foi, ele não teve a cara de pau de visitar o sul do Brasil. Uma vergonha. Eu não lembro qual a última vez que eu vi um presidente não ter ido visitar um local onde houve uma catástrofe. Foi a primeira vez que eu vejo em anos. Pode ser que eu não vi. Pode ser que tenha acontecido outra época e você ter visto. Mas eu, pessoalmente, cara, faz anos que eu não vejo isso. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Até mesmo eu vi casos, por exemplo, da Dilma, da Dilma Anta, que ela foi tarde, mas foi. O Lula nunca foi. Agora, gritar o nome da Michelle na frente da Janja, nada deixou a Janja mais pé da vida do que isso. Não tem xingamento, não tem ofensas, que faz com que ela ficou mais pé da vida do que ver as pessoas dizendo o nome daquela que é amada pelo povo brasileiro. Isso foi muito forte. Mas vamos continuar, porque a vergonha continuou. Vamos lá. O Lula, o Lula, o Lula, o Lula e o Lula. Fora, desbanja! Fora, desbanja! Fora, desbanja! Fora, desbanja! Fora, desbanja! Fora, desbanja! As pessoas têm todo o direito de xingá-lo e tudo isso, mas na minha opinião, quando a pessoa está no lado privado, eu não xingaria, mas cada um faz o que quer. Mas chamar, gritar, Michele, quando está a Janja, cara, não tem nada mais forte do que isso. Uma jogada sensacional. Quem teve essa ideia, parabéns a você, porque foi sensacional. Então isso aconteceu no dia de ontem. E aí, pessoal, o que aconteceu essa semana que é tão bombástica e a tempestade? Ontem eu fiz um vídeo chamado A Tempestade Perfeita, porque um dos nossos deputados, ele falou, Olha, eu vi que aconteceu uma tempestade perfeita. A tempestade perfeita é que nós temos o STF tomando ação entre três pontos importantíssimos para o Brasil. O STF quis fazer a palhaçada do marco temporal, ou seja, foi para cima do pessoal do agro. O STF foi para cima para liberar aquele negócio que a gente é contra, foi para cima disso. E também foi o negócio para liberar o AB. Então essas três coisas talvez sejam as três pautas mais polêmicas do Brasil, pautas mais perigosas no Brasil, e aquelas pautas que a esquerda apoia todas elas, só que a esquerda também não é maluca de ir contra toda a população brasileira. Então o PSOL, como não tem votos para aprovar esse tipo de lei, ou o PT não tem votos para aprovar esse tipo de lei, eles foram por trás de todo mundo tentando o STF para que o STF criasse lei para eles. E nesse momento eles conseguiram afrontar tanto o pessoal do agro, como o pessoal da ala nevangélica e a área do armamentista, ou seja, eles conseguiram afrontar todo o nosso congresso. E o que acontece aqui que as pessoas têm que entender, que eu falei também no vídeo de ontem, é que é o seguinte, esses deputados não estão lutando porque eles gostam da gente, porque querem ajudar a gente, eles estão lutando para sobreviver. É uma questão de sobrevivência para eles. E porque foi uma tempestade perfeita, essas três coisas, e mais, umas outras três, quatro coisas, Na verdade foram umas seis coisas juntas que aconteceram que fizeram com que unisse o nosso congresso. O nosso congresso se uniu, porque ele sabe que aquilo ali faria com que eles perdessem todo o poder, perderiam todo o capital político, perderiam toda a força, força de negociação não teriam mais. Então eles tiveram que se reunir e falar, vamos para cima deles. E começou a obstrução, começou agora a criação de leis para cortar a asa dos togados, ou seja, muita coisa boa acontecendo. Então o que a gente faz é a gente torcer para que dê certo, a gente apoiar para que dê certo. Agora muitas pessoas estão indo à rua no dia 8. No dia 12 certamente teremos mais pessoas na rua, e logo já estão começando a falar também da manifestação, lá para o dia 15. Ou seja, nesse período, todo o sistema começa a mudar. Você pode ver, as pessoas estavam com medo de ir às ruas. Agora, com tudo isso, as pessoas vão às ruas no dia 12, quer dizer, vão tirar, vão sair de barra da coberta, quer dizer, a pessoa vai perder o medo. Mas Fábio, eu estou com medo de que a gente... Pessoal, ninguém vai ser preso por ir na rua fazer manifestação no dia 12. Claro, você não vai ficar tacando pedra no gato, você vai fazer como os conservadores fazem. Você vai na rua fazer um protesto. Pronto, ninguém vai ser preso por fazer protesto. Agora isso aí vai tirar o medo. E a direita volta às ruas. Então para você entender essa tempestade perfeita, nós temos a chance hoje de virar esse jogo. Virar esse jogo. Esse é o começo de uma virada. Precisa que a gente acredite. Eu sei, no nosso canal tem muitos pessimistas. Por quê, pessoal? É muito mais fácil ser do contra. É muito mais fácil. É muito mais fácil torcer contra do que torcer a favor. É muito mais fácil você sentar no sofá, cruzar os braços e entrar em vídeo de todo mundo, canal de todo mundo, dizendo que nada vai dar certo, do que você mandar um e-mail para o seu deputado, mandar um e-mail para o seu senador, para você ir para as ruas no dia 12, você fazer vídeo apoiando as pessoas irem às ruas. Isso é difícil. Fácil é ficar em casa, cruzar os braços e ficar dizendo que nada vai acontecer. Ou seja, papagaio do Lula. Essas pessoas que entram no canal e ficam dizendo para de enganar as pessoas, para de falar de coisas boas, nada vai acontecer. O Brasil já era. Eu sou papagaio de Lula. Papagaio petista. Fica repetindo as coisas que Lula fala. Porque isso é o Lula falando para o povo, para o povo desanimar, para o povo não acreditar. Porque se o povo não acredita, o povo não apoia. E sem o apoio do povo, a gente não consegue nada. O poder emana do povo. O que o Lula tem medo? Do povo. O que a Janja tem medo? Do povo. O que o STF tem medo? Do povo. Se as pessoas se unirem e fizerem protestos pacíficos, como sempre fizemos, mas multidão na rua, eles tremem. Mas o que faz com que as pessoas não vão para as ruas? Essas pessoas que são os papagaios de Lula, os desanimadores. Ah, que não vai dar nada. Você está enganando as pessoas. Enganando o quê? Eu estou dando às pessoas fatos incontestáveis. Nós estamos tendo uma obstrução. Fato incontestável. Nós nunca tivemos as obstruções nos últimos cinco anos que a gente lutava contra isso. Agora temos. Fato incontestável. São fatos que as pessoas têm que... Vamos botar aqui. Olha o que o Jordin falou aqui. Boa tarde a todos. Bom, eu já posso até imaginar boa parte da imprensa noticiando sobre essa coletiva. dizendo que nós estávamos fazendo ataques ao Supremo Tribunal Federal. Como já começou a ficar normalizado pela imprensa toda vez que nós reagimos aos avanços dos abusos que vêm sendo cometidos pelo Supremo Tribunal Federal. E aí aquela pessoa falou assim, mas Fábio, tá bom. Então nós estamos tendo obstrução. nós temos agora a lei do Marco Temporal que passou. A lei do Proagro passou. Passou na Câmara, passou no Senado. Mas Fábio, tudo indica que Lula vai vetar. E Lula vetando, aí o Congresso pode derrubar o veto do Lula. Aí tudo isso vai para o STF. Galera, o que a gente quer? Nesse negócio de Lula, nesse negócio de STF, nesse negócio de Congresso, e um brigando com o outro, nós torcemos para a briga. Nós torcemos para a briga. Por quê? Porque se Lula veta, e o Senado vai e quebra o veto do Lula, e tudo isso é jogado para o STF, o STF vai julgo inconstitucional, aí volta para o Senado pé da vida, porque o Senado levou um tapa na orelha, o Senado vai e cria uma outra lei, que de repente possa cortar as asas. Ou, quem sabe, o Senado vai e impeachment o juiz da Suprema Corte. Olha isso aí. Lembrando a você que o Alexandre de Moraes é o que tem o maior número de impeachment, de pedidos de impeachment. Segundo, o Barroso, que acabou de assumir a presidência. Ou seja, o que está acontecendo? Então, a gente está torcendo para essa briga, porque essa briga é o que realmente vai trazer um resultado positivo para o Brasil. Então, para as pessoas entenderem, só do fato, ah, Fábio, mas o presidente Bolsonaro não é presidente, a Fábio Lula continua como presidente, os juízes continuam ali. Só do fato de ter obstrução, só do fato de ter criado, de ter passado uma lei rapidíssima, e essa lei ir para o presidente Lula. Lula, ele vetar essa lei e começa essa briga, já é uma vitória. Essa não é uma obstrução feita pela oposição. Olha. É um movimento de obstrução que está sendo feito por deputados das mais variadas frentes partidárias, é totalmente suprapartidário, e são de pessoas que estão preocupadas. Pessoal, eu sei que o som não está tão bom, o som dele, né? Tomara que você esteja ouvindo mais ou menos. E o que acontece? O que ele está falando, não é oposição. Isso foi uma tempestade perfeita, porque não é oposição. São vários grupos políticos do centrão, da oposição, que estão nessa mesma luta. Esses ataques da Suprema Corte criou-se uma tempestade perfeita aonde o Congresso se uniu. E o Congresso entendeu, olha, o negócio é o seguinte, se nós não fizermos nada, nós não iremos valer nada. Se nós não fizermos nada agora, como eu falei para você, não vai ter nenhum capital político e não vai ter nenhum poder de negociação, porque vão perder tudo. Vão perder tudo. E vão perder povo, vão perder tudo. Então, todos se uniram nesse momento. preocupados com os avanços e abusos que vêm sendo cometidos por aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição. Preocupados com a preservação das nossas competências. O Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente abusando de suas competências, invadindo as nossas prerrogativas. Exatamente. E invadindo os outros poderes. E o que a gente tem que pensar aqui é o seguinte, você reparou que eu não entrei no mérito dessas questões. Não entrei no mérito do AB, não entrei no mérito do negócio, negocinho, não entrei no mérito do marco temporal, não entrei no mérito de nada disso, porque não é para entrar no mérito, porque não deveria estar na mão do STF. Entendeu? Nós estaríamos debatendo o mérito se isso estivesse sendo debatido no Congresso. Então diga, diga-se de passagem, um partido de esquerda, ele levanta uma proposta de lei para liberar o AB. Aí nós entraríamos no mérito, por quê? Porque a negociação está sendo feita na casa que deve ser feita. Está entendendo o que eu estou falando? Então, se alguém de esquerda quer liberar o negocinho lá, aí o negócio está sendo debatido no Congresso, nós entraríamos no mérito. Só que, quem está querendo liberar o negócio é o STF, quem está querendo liberar o AB é o STF. Eu não vou nem entrar no mérito, eles não podem fazer isso. Eles não são legisladores. Não é o povo, não é o... Entendeu? Fizeram pesquisas. Se você é contra o favor... Não tem como ser contra o favor. Quem está fazendo isso é o STF. O STF... Aí eles falam assim, não, mas sempre com o STF, não sei se você nota, sempre eles falam dos Estados Unidos. Oh, mas a lei dos Estados Unidos... O próprio Dino falou, né? Mentiu, mas falou. Que lá nos Estados Unidos, o voto dos ministros são secretos. Mentira. Então, o que acontece? Eles sempre nomeiam. Só que na hora do AB, nos Estados Unidos, foi o contrário do que eles estão fazendo. Os Estados Unidos determinaram que na questão do AB não cabe ao juiz da Suprema Corte criar leis. Não cabe ao juiz da Suprema Corte fazer leis, legislar. Não cabe a eles. Foi essa a decisão da Suprema Corte americana. Aí, essa mesma decisão deveria ser feita no Brasil, se eles escutam o que acontece nos Estados Unidos. Então, os ministros deveriam dizer, olha, não é nossa prerrogativa de liberar o AB. Não é. Quem tem que fazer isso é o Congresso. Eles têm que votar. Aí, nós entraríamos no mérito para discutir que isso é errado. Mas aqui não é para entrar no mérito. Não é para eles fazerem isso. Recentemente, nós vimos o marco temporal, a volta do imposto sindical. Vimos também a questão da descriminalização das drogas, buscando, através do Madin, que deveria, supostamente, julgar se era constitucional ou não, o artigo 28 da Lei nº 11.343, querer inovar no ordenamento jurídico, inclusive querendo definir quantos de grama é crime ou não para o usuário. E aí, ele fala do AB e vai falando das outras coisas. Ou seja, é a tempestade perfeita. Eles deram um grande tiro no pé. Eles conseguiram de... Cara, isso tudo aconteceu num período assim de tipo... Cara, bota aí. Menos de um mês. Tudo isso. Bum, 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 bum. Menos de um mês. Eles criaram essa tempestade. Onde até que deputados que não eram unidos, agora estão unidos. Para quê? Para derrubar isso que está acontecendo hoje no nosso Brasil. É um total absurdo. E também o que aconteceu nessa semana, que a gente já vai terminar aqui, obviamente, é isso aqui. O presidente Bolsonaro... Olha isso, pessoal. Não sei se eu boto o som, porque o som está muito alto. Olha isso aqui. Olha a quantidade de pessoas, pessoal. Olha isso. Aí a mídia... Vou tirar o som, porque o som é só pessoas gritando. Fica vendo. Fica vendo a imagem. Peraí, eu tenho que apertar a imagem, né, pô? Ah, não, tá indo. Fica vendo a imagem. Então, o que acontece? Aí a grande mídia está querendo botar na cabeça do povo brasileiro que o Bolsonaro não tem mais capital político. Que Bolsonaro é... Carta fora do baralho. Pelo amor de Deus. Cara, o Bolsonaro está inelegível. Fábio, 2026, existe alguma possibilidade do Bolsonaro voltar? Olha, eu não posso dizer que não, sabe por quê? Porque o Lula estava preso, ficha suja, é julgado em três instâncias e voltou à presidência. Então, eu não posso dizer que a pessoa que acredita que Bolsonaro volta em 26, ela está errada. Existe, como o próprio Bolsonaro disse, que falou, né? Só morre quando está enterrado. Então, o Bolsonaro também acredita. E se o poetista acreditou no Lula, a gente deve acreditar no presidente Bolsonaro, tudo é possível. Agora, é fácil? Não, não é fácil. Vai ser muito difícil porque o sistema não quer. Esse é o grande fato. Mas a grande realidade é, se eles quiserem prender o Bolsonaro, que também existe, infelizmente, uma chance de prendê-lo, porque... Uma probabilidade de prendê-lo, porque... Não porque cometeu o crime, mas eles vão inventar alguma coisa para prendê-lo. É isso que eles querem fazer. Estão tentando de qualquer jeito, mas não conseguem encontrar indícios para prendê-lo. Mas eles estão tentando fazer isso, tentando prender o Bolsonaro. Então, mesmo se o Bolsonaro estiver fora, literalmente, diretamente da política, olha, quem o Bolsonaro apontar, nós iremos lutar. O Bolsonaro pode apontar o Tarcísio, o Bolsonaro pode apontar a Michele, o Bolsonaro pode apontar o Zema. Não sabemos quem o Bolsonaro vai dizer, olha, esse vai ser o nosso time para derrotar a esquerda. Quem o Bolsonaro apontar, nós iremos apoiar. Ainda que esteja alguém que você não goste, seja alguém que talvez eu não era a minha preferência, nós iremos deixar os nossos desejos de lado e nós vamos seguir a orientação do nosso líder. Tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. Veja um pouquinho mais tarde para a gente bater mais um papo sobre alguma coisa interessante, tá bom? Então, pense nisso aí, a tempestade perfeita está acontecendo nesse momento. Tchau, tchau, te vejo amanhã ou mais tarde.